O que é que é que é que é o Brasil? O que é que é que é o Brasil? O que é que é que é o Brasil? O que é que é que é o Brasil? O 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 Amém. 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 Vai, 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 joga-me! Vamos lá de novo, Río! Bora! Bora! Vamos lá, bora! Vão ali, avión dos meninos, vale! Atá, fica bem! Vamos lá, Río, vamos lá! Vamos lá de aqui, Río! Obrigado. 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 Vamos, Henrique! 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 Vamos, Henrique!